Me dá, lembra ontem quando eu mostrei três soldados que morreram, não é, num treinamento do exército aqui em Barueri, que é a região da grande São Paulo? Pois bem, mostra agora fotos deles, mostra as fotos. São três recrutas, né, ali, daquele quartel lá. O Jonathan tinha 19 anos, o Vitor tinha 18 anos e o Wesley 18 anos. Dá a imagem do comandante Hamilton, por favor. Você vai vendo, nesse momento, é o enterro, é o enterro do Wesley, exatamente isso. O enterro do Wesley, de 18 anos de idade, que tinha, você vai vendo as imagens do comandante Hamilton. Eles estavam fazendo um treinamento, um treinamento, né, com bússola de localização na mata, segundo o exército, em grupos de quatro soldados. E, segundo, o exército não sabe ainda o motivo deles terem entrado nos lagos, não caiu lá naquele lago, né. Resumo, o que que acontece? O que que acontece? Acontece o seguinte. Os soldados que são do 21º Depósito de Suprimentos do Quartel da Lapa, né, estavam lá treinando. Um treinamento com 154 recrutas. E você está vendo aí o Wesley, um dos recrutas, sendo enterrado. E eu tenho as informações com o nosso comandante Hamilton. Hamilton. Pois é, Marcelo, estamos acompanhando, estão sendo enterrados por honras militares, tem colegas do mesmo pelotão, estão aqui junto, inclusive o oficial também, familiares do lado, e a bandeira, né, vai ser, a bandeira sendo dobrada, e ela vai ser entregue para o ente familiar, vai ser entregue para a família. Realmente é uma imagem muito triste aqui em Barueri. Esse cemitério fica bem do lado do quartel, inclusive fica a cerca de 500 metros de onde aconteceu esse afogamento, Marcelo, é bem próximo, por coincidência. Olha aqui os colegas do mesmo pelotão estão acompanhando, e os familiares também aqui no local, Marcelo. É, normalmente você vai vendo aí, né, os poucos parentes que ali estão do rapaz de apenas 18 anos de idade. ontem eu até estranhei na imagem, porque na hora que os rapazes estão morrendo, tem uma tropa do exército, armada, com mochila, parecendo que eles iam para a guerra. Quando eu disse que o exército tinha que vigiar as fronteiras, era melhor se eles estivessem lá vigiando as fronteiras, porque talvez não precisasse desse tipo de treinamento, que leva a nada a lugar nenhum. Não é porque... Eu recebi no meu Instagram, uma denúncia dizendo, de uma pessoa que eu não vou dizer o nome, dizendo que já foi submetido a esse treinamento, e que acabou também sofrendo na mão de veteranos, o que não quer dizer que seja esse caso. Claro que não. Mas até agora o exército não se pronunciou da maneira que deveria ter se pronunciado. É bom lembrar que a esperança de disciplina no país, no nosso Brasil, muitas pessoas têm a convicção que passa pela postura das Forças Armadas, não é? E no momento que acontece isso e a gente não vê um retorno efetivo, uma resposta efetiva, a gente fica tentando perguntar por que pegar recrutas que mal chegaram para fazer treinamentos desse tipo. Põe na cidade. Do alto, uma tentativa desesperada para salvar os três jovens soldados. Eles foram retirados da água já desacordados. Apesar do esforço, as equipes médicas não conseguiram reanimá-los. Vitor Ferreira, Wesley dos Santos e Jonathan Cardoso morreram depois de uma atividade física no Lago do Quartel, localizado na Vila Militar de Barueri. No velório de Vitor, de 18 anos, a família estava inconsolável. O corpo de Vitor foi o primeiro a ser liberado pelo IML. No meio da manhã, os outros dois foram reconhecidos. Um menino muito meigo, bonzinho. É um filho que acho que qualquer mãe ou qualquer pai queria ter, entendeu? Não dava trabalho. Desculpa, gente. Mas eu soubesse que isso ia acontecer, jamais eu tinha deixado o meu filho ir. Os corpos dos dois jovens estão saindo agora aqui do IML de Osasco. Eles foram liberados depois do reconhecimento, que não foi feito por nenhum familiar, mas sim por representantes do próprio Exército Brasileiro. O comando do Exército lamentou o ocorrido. Esses soldados estavam no serviço militar inicial, há poucos meses no quartel, participando da fase de treinamento individual básica. Essa fase visa preparar o soldado individualmente para o combate. Por algum motivo, que ainda vai ser apurado, uma dessas equipes entrou no lago, caiu, temos que verificar, uma área também com muito lodo, muita lama. E, infelizmente, 4-1 ainda conseguiu ser resgatado por um oficial, mas, infelizmente, os três vieram à ordem. Na internet, muitos amigos demonstraram tristeza. A Associação de Veteranos do 21º Depósito de Suprimentos do Exército, onde os soldados atuavam, trocou a foto do perfil. O lago fica exatamente atrás desta mata. O Exército confirmou que os três jovens militares participavam de um treinamento básico de combate. A investigação do que aconteceu agora será feita por meio de um inquérito policial militar. O grupo tinha mais um soldado que sobreviveu. Ele será ouvido no inquérito. Nenhum apoio vai ser suficiente. Mas a primeira preocupação nossa foi o que nós pudéssemos, nós iríamos apoiar aquelas três famílias. Um dos principais interessados nessas respostas é o próprio Exército, que quer saber e vai apurar, por meio do inquérito policial militar, com rigor e com transparência essas causas, para que no futuro tragédias semelhantes não ocorram. Eu entreguei meu filho vivo para ele, agora eles entregam no morto. Difícil. É verdade. E tem uma questão, né? Que eu fico pensando. Foi fazer um treinamento para combate. Só se for para a Guerra do Paraguai. Já teve uma, que é a única guerra que teve que não teve. E agora lá o PCC, ou sei lá quem, invadindo o Paraguai para roubar. Agora, me perdoa, pegar a gente despreparado, com pouco tempo de quartel, e meter naquele lugar que eu conheço, me desculpe. É colocar a cabeça do sujeito em risco. Fora, como outro dia nós vimos, não estou dizendo que uma coisa tenha a ver com a outra, mas nós vimos lá um treinamento de um recruta, acho que foi no Rio de Janeiro, o rapaz torturado a um ponto que perdeu um testículo. Então, na verdade, tem que realmente, como disse ali o representante porta-voz do Exército, tem que, mais do que nada, fazer isso com transparência. Seria um exemplo. Um exemplo para essas instituições, por exemplo, o Judiciário, que tudo é escondido, tudo é oculto, CRM, que sempre é tudo sob sigilo. O Exército deveria dar um exemplo agora, diante da tragédia, como muito bem disse o representante, apurar com toda a transparência e trazer à sociedade, seja o que for. Seja um acidente, seja uma imprudência, seja um excesso, enfim. Mas três vidas não podem acabar dentro da explicação de que morrem afogados porque caíram ali. Os veteranos que ali estão sabem exatamente os riscos do lodo, como ele disse, do Lamaçal, tudo, então, tem que pegar e dizer, eles foram colocados além do que eles podiam. E quem fez isso foi, sei lá quem, que já está preso e vai ser julgado. E um julgamento, que, no meu ponto de vista, se realmente ocorreu, não tem que ser um julgamento militar, tem que ser um julgamento na Justiça Comum, porque aí é excesso. Mas, enfim, vamos esperar o resultado. Eu espero que o porta-voz do exército que ali falou realmente tenha razão na transparência, porque são três vidas, um garoto de 19, um de 18 e um de 18, que não estão preparados para missões e, principalmente, essa história de combate. A gente vai combater no Haiti. A gente, em vez de combater aqui, que tem uma guerra gigantesca, a gente vai combater no Haiti. E aqui tem 60 mil mortos todo ano. Eu não sei que tanta guerra vem fora, quando a guerra nossa é a daqui.